O amor é coisa linda e não devemos cultivar O amor é coisa linda e não devemos cultivar Esse chote da saudade eu e tu vamos dançar Esse chote da saudade eu e tu vamos dançar Seu jeitinho encabulado encabulha o meu querer Seu jeitinho encabulado encabulha o meu querer Seu amor tudo é bonito para quem não dê sofrer Seu amor tudo é bonito para quem não dê sofrer E agora é pro gaiteiro Tomará que esse gaiteiro não pare mais de tocar Tomará que esse gaiteiro não pare mais de tocar E aí tu fica em meu braço até o dia clarear E aí tu fica em meu braço até o dia clarear Ao ver a barra do dia mesclamos com ansiedade Ao ver a barra do dia mesclamos com ansiedade Eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade Eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade Uma noite é muito escassa pra dizer tudo que eu quero Uma noite é muito escassa pra dizer tudo que eu quero Toda noite em outro baile com certeza eu te espero Toda noite em outro baile com certeza eu te espero